Música Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 E em nosso décimo episódio vamos desembarcar na Terra da Rainha, onde tudo começou na categoria É o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 em Silverstone Estreamos na Haas, estreamos vencendo Será que a segunda vitória vem? Vamos deixar para vocês na tela os resultados do campeonato até o momento E eu convido vocês a participar junto conosco Aperta os cintos e vamos nessa! Música Voltamos aonde tudo começou O primeiríssimo grande prêmio válido pelo campeonato mundial foi disputado aqui em Silverstone Em 1950 com Giuseppe Farina no alto do pódio e o domínio da Alfa Romeo Ele venceria aquele campeonato com uma pontuação total ao final da temporada de 30 pontos Como os tempos mudam! Vamos ver quem chega ao topo do pódio hoje Música Agora vamos ao grid de largada Rodrigues se alinha na pole E Lewis Hamilton completa a primeira fila Percorrendo o restante do grid temos Vettel, Bottas, Daniel Ricciardo e Pérez Hulkenberg, Raikkonen, Sainz e Roman Krojan Boccon, Alonso, Brandon Hartley e Van Dorn Gasly, Verstappen, Lance Stroll e Charles Leclerc Erikson e Sergei Sirotkin fecha o grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista! Bom, largando da primeira posição de novo, né? Segunda corrida, segunda pole position Vamos tentar chegar na vitória Vamos nessa! Música Tô louco Tive que ser cauteloso aqui agora, hein? Ai! Ai! Ai meu, tu largou muito bem Opa, o Bottas vindo? Acho que no segundo ou terceiro setor eu dou uma colada neles Aliás, já estamos no segundo setor Mas ainda não acabou, vamos lá Tô louco, o Bottas na minha sombra? Aqui não, fião Tá duro de pegar o vácuo deles, viu? Certo, agora vamos nos concentrar na estante da corrida Certo, chefe Mas não terminou, só começou Ai, 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 ai Quase, quase que eu enchi a traseira do vento Um minuto de deslize, viu? Um facilinho que eu ia dar É pra corrida perder E o Vettel não desgarra do Hamilton Tomara que eles se encontrem Eles se achem, aí eu me beneficio Mas que tá difícil de pular nos dois, tá, viu? Oito décimos, estamos chegando Aos pouquinhos, estamos chegando Ó o Vettel vindo pra cima, ó Se encontra, vai Se encontra, se acha Lado a lado os caras, viu? Que isso? E o Hamilton tirou Se o Hamilton não tira, ele bate Rapaz, eu tava vendo os dois Se estranhando ali agora, viu? Eu tava vendo os dois fora da pista agora Faltou um pouco Se o Hamilton não tira o pé Chau e vem essa corrida dos dois Nós estamos acumulando desgaste no MG1K Vamos ter de ajustar o modo de desempenho do RS Beleza Vamos lá Agora vai Pior que ele tá de asa aberta também Vou tentar passar o Vettel pelo menos Não deu, faltou pouco Uhul Quase, 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 idoso O Vettel freou pra lá Do Deus me livre agora Vamos lá Agora é o Vettel que vai pra cima dele Mas tá longe A gente não vai dar não Tá feia a coisa aqui Bora ou nunca Ó, de novo, ó De novo Esses caras tão dividindo curva É coisa de louco isso Tem que ser no mergulho Ok, tudo listo Opa Quero box, quero box Entrem nesta volta Opa, bandeira amarela Vamos tentar na freada Não se preparem-se Parece que o problema é sério O carro está saindo da pista Parando nesta volta então Venha para os boxes no final desta volta Opa, de novo, ó Opa, 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 opa Opa, opa A carga da bateria está baixa. Se diminuímos o RS, poderemos acumular mais energia. O método vai parar também. Agora, por favor, pit stop nessa volta. Ah, 5 segundos. Puta que lá merda. Ué, onde que eu vi o pit lane? Ah, chegou. Vai, vai, vai. Sai na cola do Vettel. Vamos ver como o Carlos vai render com o pneu médio. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você acusar. iro de 750 km. Vamos ver... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei. Vamos lá. Vamos tentar chegar no homem aqui. Está difícil. Vamos lá. 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 Ah, meu Deus. Será que eu consigo abrir os 5 segundos? Vamos tentar. Vamos lá. Tem combustível para cerca de 3 voltas. 3.7, falta 1.3. Vamos lá tirar leito de pedra agora. A diferença de tempo do carro de trás é de 3,7 segundos. Falta 1 segundo. Vai ser no limite. A bateria está com duva energia. Diminua o uso do ERS. 5.1. Vamos manter isso. Vamos guardar uma reservinha. Vai que precisa. Esta é a sua última volta. Última volta da folha. Aí, 4.9. Ah, meu Deus do céu. Vai ser no limite. Vai ser no limite. Ah, 5.1 de novo. Eu tenho que voar nesses dois setores agora aqui. Eu tenho que voar nesses dois setores agora aqui. 5.2. 5.2. Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ai. Bela corrida, bela corrida. Estamos contentes com esse desempenho. E deu. Beleza. Ah, tá bom. Ótimo resultado. Tá ótimo. Valendo muito. Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória hoje. Então, Anthony Davidson, como ele se diz... Eu diria que foi um ritmo puro e simples. Podemos ficar falando o dia todo de estratégia, ultrapassagens, cuidado com os pneus. Mas, no fim das contas, quem quer vencer precisa ter um carro mais veloz que os outros. E foi exatamente isso que vimos hoje. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. E a Ferrari, mais uma vez, no lugar mais alto do pódio. É, tá bom. Estamos no pódio. Isso é mais importante. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Sebastian Vettel assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? É difícil escolher. Estrou. Quer ver? Sabia. Ele se concentrou na corrida toda e o resultado foi esse. Agora vamos ver a classificação dos construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau. Até a próxima. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. É, a vitória não veio, mas está valendo, né? Segundo colocação, estamos subindo aos pouquinhos do campeonato. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!